Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia, opa, bom dia amigos do Portal JC, olha, o meu prateadozinho, que é o nosso carrinho do dia a dia, estava de quarentena, cheio de terra, parado, mas agora encontrou a solução para a higienização, está aqui, olha só, é o Lava Jato Aliança, está aqui o nosso amigo entrando atividade, deixa o carro no grau, daqui a pouco eu estou aqui com o meu prateado, ele está apressando, eu até perguntei se o colega trabalha com par, porque está cheio de terra, acho que vai ser na base da par, está aí ó, polimento completo, não é limpeza não pessoal, é higienização, no tempo de pandemia, você não pode limpar seu carro, não pode lavar seu carro, você tem que higienizar, isso você encontra aqui no Lava Jato Aliança, olha só aqui a atividade do rapaz, aqui ele já está na conclusão, está dando os retocos finais e aqui está no início do trabalho, mais um empreendimento do nosso amigo Pérez de Maldo, acho que foi essa aliança e está aqui a grande novidade, Pérez de Maldo, você fica aqui para a gente mostrar, você e o rapaz trabalhando, olha só, antes de conversar com o Pérez de Maldo, que é pelo garfo, gente, deixa eu tirar esse trem aqui, olha, nós estamos saindo da primeira fase da pandemia, isolamento, muitas empresas tiveram que fechar, muitas pessoas perderam o seu emprego e eu fico feliz, feliz em saber que o cara superou a pandemia, não fechou a sua empresa e melhorou a qualidade do serviço prestado, rapaz, só mesmo alguém com sobrenome Barbosa para fazer um negócio desse, eu fico empolgado, Pérez de Maldo, meu amigo velho, há muito tempo eu não ficava tão empolgado como agora, parabéns a você pela maneira como você está superando a crise e por mais esse presente para Floriano. Bom dia, amigo Temístico, bom dia, telespectadores do JC, 24 horas, é isso aí, a gente está tentando sobreviver à pandemia e tentando incrementar novas atividades aqui ao Poço Aliança, então hoje nós estamos inaugurando o nosso Lava Jato, o Lava Jato Aliança, gerando emprego, dando oportunidade para as famílias que estão empresando de emprego e prestando esse serviço para nossos amigos, nossa comunidade. Então JC, convido nossos amigos, nossos clientes para vir hoje aqui no Poço Aliança, ou se não puder vir hoje durante a semana, para fazer a higienização do seu veículo, entendeu, a gente temos todos os produtos para deixar o seu carro limpo, bacana, para você ficar tranquilo. Hoje, principalmente nessa situação aí do Covid-19, a gente tem que procurar andar com tudo higienizado e estamos aqui com mais essa prestação de serviço e agradeço a todos os ouvintes aí do JC. Meu amigo, mais uma vez sucesso, viu? Muito obrigado, estamos aqui à disposição. Então está aí pessoal, olha só o pessoal do Batente trabalhando e a gente fica feliz e saber que... E aí Guerreiro, tudo bom meu amigo? De boa. Maravilha, né? Saber que é o seguinte, além de mercado de trabalho e plantividade, voltado para o combate ao coronavírus, porque não é lavar o carro, é higienizar. Está aí, mais um empreendimento com o nome Aliança com a marca Bergebaldo. Vamos iniciando por aqui, convidando vocês, mostrando a Aliança, além do que você já conhece, atendimento, preço, qualidade, tudo que faz, essa novidade para vocês. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Portal JC, 24 horas, com você.